Um grande erro das pessoas é acharem que isto é igual a isto, e a realidade é que é diferente. Por quê? Quando os expoentes estiverem sendo separados pelo parênteses, eles se multiplicam. Então, é a mesma coisa de 3 elevado a 2 vezes 3, 6. E neste caso aqui, veja, não tem parênteses. Então, é 2 elevado a 3, e não 2 vezes 3. 2 elevado a 3 é 8. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, aqui é 3 elevado a 8. Ok? 3 elevado a 6. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27 vezes 3, 81. 1 vezes 3, 243, vezes 3, 729. 729. 729. Vezes 3, 2.187. 2.187. Vezes 3, 6.561. O que é bem diferente de 729. Uau. Tchau.